Então ele está livre, não tem oposição, ele está livre para agir. O Senhor Jesus ensinou sobre a existência deste ser. Vamos ver Mateus 3,39. O inimigo que o cedeou é o diabo e aceita ao fim do mundo. E o cedeiro são os anjos. O próprio Jesus aqui está ensinando a existência que ele existe. Que ele existe. Há muitas pessoas pensando que ele não existe. Vamos, Lucas 10,18 diz assim, e disse-lhe, eu via Satanás como raio cair no céu. Então ele existe. Capítulo 11, versículo 18 de Lucas. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, Como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Deus e mundo. Então, você está vendo aqui a palavra de Deus provando a existência deste ser maligno. Vamos falar um pouco agora sobre a personalidade deste ser chamado, Ele tem vários nomes, Satanás de água e vinho. Segundo a Coríntios 11,13, nós vamos ver que ele é um ser que ele tem intelecto. Mas, temo que assim como uma serpente enganou Eva com a sua astúcia, Assim também sejam de alguma sorte corrompidos nossos sentidos, E se a parte da simplicidade que há em Cristo. Fale pra mim, quem é essa serpente? É o diabo. Então, ele tem intelecto, porque ele enganou. Alguém que engana, é porque pensa, porque tem intelecto. Agora, a segunda Coríntios, Apocalipse 12,17, Nós vamos ver agora aqui, que ele além de ter intelecto, Ele tem emoções também. Vamos ver. E o dragão virou-se contra a mulher, E foi fazer a guerra ao remanescente da sua semente, Os que guardam os mandamentos de Deus, E tem o testemunho de Jesus Cristo. E o dragão virou-se contra a mulher. Então, você pode ver agora aqui, Que ele tem emoções. Ele se ira. Ele se alegra, em certa circunstância. E ele se ira. Então, ele é um ser que ele tem emoções. Segundo a Timóteo 2,26, Nós vamos ver que ele tem vontade, E tornaram-se a despertar, Desprendendo-se dos laços do diabo, Em que a vontade dele, Estão presos. Satanás, ele também tem vontade. Eu disse para você, Que ele tem intelecto, Ele tem emoções, E ele tem vontade. Em toda a Bíblia é provada, A sua existência. Agora, Mateus 25,41, Ele é tratado como moralmente responsável. Diz assim, Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, Preparado para o diabo e seus anjos. Então, moralmente, Ele é como que o culpado, Ele é como o culpado, O responsável, Por aqueles que vão, Que caminham e vão para o inferno. Ele é o responsável por tudo isso. Pessoas que descem ao abismo, ao inferno, O responsável é ele. Por isso, eu quero parabenizar você, Olha para mim, Que você aceitou Jesus. Meus parabéns a você que aceitou Jesus. Você está de parabéns, Porque você está sentado nos bancos de uma igreja, Está aprendendo a palavra de Deus, E está se preparando para ir morar um dia no céu com Jesus. Levante a sua mão, Levante a sua mão, E diga assim, Em nome de Jesus, Ele é o que eu falo, E o inferno, Nunca, Vai me conhecer. Aleluia. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Meus amados, Quais são os nomes que ele tem, Que a Bíblia dá a esse, A essa personagem? A Bíblia chama ele de Satanás, Que quer dizer adversário. A Bíblia chama ele também de diabo, Que quer dizer difamador. A Bíblia também chama ele de Lucifer, Que quer dizer filho da alva. A Bíblia também chama ele de Beuzebú, Que quer dizer príncipe dos demônios. Mateus 12, 24. Mas os fariseus ouvindo isso diziam, Este não expulsa os demônios, Senão por Beuzebú, Príncipe dos demônios. Também, 2 Coríntios 6, 15. A Bíblia chama ele de Belial, Que quer dizer infiel. E o que concorda há entre Cristo e Belial, Ou que parte tem o fiel com o infiel. Você então aprendeu, Quais são os nomes que a Bíblia dá, E que tantos, Para este ser. Vamos falar agora, Agora para mim, Sobre alguns títulos, Que esta personagem tem, Para que você conheça. Por exemplo, em 1 João 5, 19, A Bíblia diz que ele é maligno. Sabemos que somos de Deus, E que todo mundo está no maligno. Quem é o maligno? É Satanás. Então, 1 Terça, 9, 10, 3 e 5. A Bíblia diz que ele é tentador. Portanto, não podendo eu também esperar mais, Mandei-o, Mandei-o saber da vossa fé, Temendo que o tentador vos tentasse, E o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então, a Bíblia diz que ele é tentador. Ele tenta as pessoas. Tenta a pecar, Tenta a pessoa a desobedecer a Deus. Tenta a pessoa a não vir à igreja. Tudo isso ele faz para que você possa, Se você der o viva a ele, Automaticamente, você está caminhando como um destenha dele. Aleluia! Mas graças a Deus, que Jesus alcançou você, E que você está na casa de Deus. Vamos, mais um pouquinho. Em João 12, 31, Diz que ele é o príncipe deste mundo. Vamos ver. Agora é o juízo deste mundo. Agora está expulso o príncipe deste mundo. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Vamos, mais um pouquinho. Primeira, Segunda Coríntio, Capítulo 4, E versículo 4, Diz que ele é chamado o Deus deste século. Vamos ver. Nos quais o Deus deste século, Segou os entendimentos dos infernos, Para que não lhe respondesse a luz do Evangelho e da glória de Cristo, Que é a imagem de Deus. Aleluia! Meus amados, Convém nos aprender isso, não é? É muito bom. Agora é versos 2, 2. A Bíblia diz que ele é príncipe da protestagem do ar. Ele age nas regiões celestes, Ele age nos passos sideral. Lá, Satanás faz a sua cama, Com seus demônios, E de lá ele age, Para perturbar os moradores da terra. Por isso, O salmista, No salmo 91, Diz aquele que a vida, No esconderijo do altíssimo, Descansa na sonda do impotente. Aleluia! Ele pode trazer o seu quartel general, Lá no espaço sideral, Para tentar perturbar ele e você. Agora, Não é um santo, não. Nós estamos no esconderijo do altíssimo. Estamos guardados pela poderosa mão de Deus. Você está guardado pela mão de Deus. Aleluia! Glorificada no nome do Senhor. Vamos mais um pouquinho agora. Apocalipse 12, Versículo 10. Diz que ele é o acusador de nossos irmãos. Aquele que acusa. Vamos ver. Ele ouviu uma grande voz do céu, Que dizia, Agora é chegada a salvação e a força, E o reino do nosso Deus, E o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos, É derribado. A Bíblia diz que ele é acusador dos nossos irmãos. Ele procura acusar. Qualquer coisa que você faz, Ele acusa. Ele procura acusar a pessoa. Porque uma pessoa com a consciência acusada, Ele consegue, às vezes, até desistir de vir na igreja. Aleluia! Nós somos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus! Agora, queridos, Olha para mim. Ele se manifesta de algumas maneiras. E Ele é capaz de entrar, Tanto em pessoas, Como em animais. Como em Hexos, Vamos ver, Apocalipse 12, Versículo de número 9. E foi precipitar no grande dragão, A antiga serpente, Chamada o quê? O diabo. Se não está com as pessoas, Não precisa de ver. Nós estamos guardados pelo sangue de Jesus. Aleluia! E Satanás, Que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, E os seus anjos foram lançados com Ele. Você notou aqui, então? Notou, né? Que Ele é chamado de serpente. Por quê? Porque foi através da serpente, Que Ele entrou lá no jardim, E falou com Eva. E ali surgiu, então, O primeiro pecado na terra, Primeiro pecado na terra, Que Adão, Praticou Adão e Eva, Através do que era movido, A serpente. Apocalipse capítulo 12, Versículo 3, Diz que Ele pode, Ele pode se manifestar, Em forma de um dragão. E viu-se o outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, Que tinha sete cabeças e dez chifres, Sobre as suas cabeças, Sete diademas. Então, ele, ali João, Na sua visão, Viu Satanás, Na forma de um dragão. Vamos, um pouquinho mais. 2 Coríntios capítulo 11, Versículo 14, Agora você vai se apavorar. Olha pra mim, Que agora você vai se apavorar. Escute bem. E não me maravilha, Porque o próprio Satanás, Se transfigura, Em anjo de luz. Você notou? Ele aparece como serpente, Ele pode, Aparecer como um dragão, Mas ele pode também, Se transformar, Ou se representar, Num anjo de luz. Ele não é um anjo de luz. E nunca vai ser. Tá? Mas, Ele pode, Se, Aparentar, Representar, Ser visto como um anjo de luz. Porque ele sabe disfarçar. Ele sabe colocar uma roupa, De anjo, Uma bandeira de anjo, E se apresentar, Como um anjo de luz. Aleluia. Eu me lembro, De uma história, Que o pastor foi visitar, Um irmão amigo da igreja, Uma irmã, Já idosa, E ele disse, Irmã, A senhora faz muito tempo, Que não aparece na igreja. Daí ela disse, Pastor, Sabe por que eu não estou indo à igreja? Porque toda noite, Entra no meu quarto, Um anjo, E ele chega à minha cabeceira, E diz pra mim, Que eu não preciso ir à igreja. Que eu já estou com uma certa idade, E que eu não preciso mais da igreja, Eu não preciso mais de uma ceia. Enfim, E ele diz, Que não precisa. Daí, O pastor se acabou, E disse, Então amanhã, Quando ele vier, A senhora clama pelo sangue de Jesus. Quando ele entrar, A senhora clama pelo sangue de Jesus. E quando no outro dia, Aconteceu a mesma coisa, A senhora clama pelo nome, Pelo sangue de Jesus, E aquele, Satanás, Tive que se retirar. Ele se aparentava, Um anjo de luz, Para tentar, Enganar. Aleluia, Graças a Deus, Que nós temos o Espírito Santo de Deus. E porque nós estamos, O Espírito Santo de Deus, Aleluia, Ele não consegue nos tocar, Porque nós estamos guardados, Pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, Quem pode dizer um amém de carinho? Glória a Deus, Aleluia, A natureza de Satanás, Por exemplo, O seu caráter, Ezequiel 20, 28, 14, Ele é uma filha cura, E pertencia a ordem jurical, Dos querubins, Veja bem, Ele foi criado, Ele não existiu sempre, Ele foi criado, Assim como os anjos, Foi criado, E Ele pertencia às ordens, Dos querubins, Que assistiam, Diante de Deus, Que comandavam a adoração, Os querubins comandam, A adoração do céu, E Ele era um, Dos querubins, Então, Ali, Azequiel 28, 14, Diz assim, Tu eras o querubim ungido, Olha só, Para cobrir, E te estabeleci, No monte santo de Deus estava, No meio das pernas afobriadas, Tu andava, Era assim que Ele era, Ele não foi de água a vida toda, Ele passou, A ser, Diabo, Quando Ele, Desobedeceu, Quando Ele se rebeldeu, Contra Deus, Quando a soberba, Aflorou no seu coração, E Ele queria ser adorado, Como Deus, Então, Ele se rebeldeu, Contra Deus, E foi lançado, Para baixo, Com a terça parte, Dos anjos, Que lhe apoiaram, Glória a Deus, Tu eras, Querubim da guarda, Ungido, Glória a Deus, Estava no monte santo de Deus, Andava entre as pedras, Afonqueada, Agora em Efésios 6, 11 e 12, Diz que, Ele, É um ser espiritual, Ele também é espírito, Revestido, Pois, De toda a armadura de Deus, Para que possais, Estar firme, Contra, As astutas, Ciladas do diabo, Porque, Não temos que lutar, Contra a carne e sangue, Mas sim, Contra os principados, Potestade, Contra os príncipes, E das trevas, Neste século, Contra, Hostes espirituais, Da maldade, Ele, É, Um espírito também, Aleluia, Meus amados, Ezequiel, Capítulo, 28 e 12, Diz que Ele era, A mais exaltada, Das criaturas, Angelicais, Tu és o selo, Da perfeição, Tu és o selo, Da medida, Da perfeição, Cheio de sabedoria, E perfeito, Em formosura, Olha o que Ele perdeu, Olha quem Ele é, Por isso que Ele luta, Contra Deus hoje, Por isso que Ele luta, Contra mim, Contra você, Aleluia, Mas graças a Deus, Que aquele que é mais forte, Está conosco, Se todo, Todo o seu humano, Soubesse disso, Eles viriam para a igreja, Eles viriam para o esconderijo de Deus, Eu tenho pena, De quem não está, No esconderijo do Altíssimo, Eu tenho pena, De quem, Não procura uma igreja, De quem não se aproxima de Deus, De quem quer viver uma vida, Lá vão pé, Eu tenho pena, Nessas pessoas, Aleluia, Porque o diabo, Não brilha de ser diabo, João 10, 10, Diz que ele veio, Para roubar, Matar e destruir, Jesus diz, Em seguida, Dizendo, Eu vi, Diz Jesus, Para que vós tenhas vida, E vida, Com abundância, Oh, Aleluia, Eu recebi, Esta, Vida, Glória a Deus, Agora vamos falar sobre alguns traços, Da sua, Personalidade, João 8, 44, Diz que ele é, Comicida, E mentiroso, Ele é, Comicida, E mentiroso, Nós estamos hoje, Descobrindo isso aí, Estamos hoje, Ensinando para a igreja, Quem é, Esse personagem, Nós temos para o Pai, Ao diabo, Jesus está falando com quem aqui, Com os fariseus, Os fariseus, Que não queriam na ressurreição, Que não queriam que Jesus era Messias, Eles tinham a filosofia deles, E eles não mudavam, Eles não aceitaram Jesus, O ungido de Deus, Então, Jesus diz para eles, Nós temos para o Pai, Ao diabo, E quer eles satisfazeram o desejo de vosso Pai, Ele foi homicida desde o princípio, Não se primou na verdade, Porque não há verdade nele, Quando ele confere mentira, Fala do que lhe é próprio, Porque é mentiroso, E Pai dá mentira, Então, Queridos, Deixa eu dizer uma, Deixa eu dizer uma coisa para você, Ele é homicida, E é mentiroso, Às vezes eu vejo, Não quero criticar a igreja, Numa longe de mim, Só olha para mim, Deixa eu dizer uma coisa, Às vezes eu vejo, Pela televisão, As pessoas dando o microfone, Para o diabo falar, Dando o microfone, Para o diabo falar, E ele fica muito facinho, De falar na igreja, Então, Pergunta para ele, Você gosta de, De qual é a igreja? A gente gosta, É uma questão de igreja, E você, O que é que tu tem a dizer, Daquela igreja? A igreja está tão desenhada, Estão tão desenhada, Eu estou lá, Eu faço lá, Meus irmãos, Que tristeza, E eles, Acreditem no diabo, Você já viu? Quem passou, Que acredita em não, Viu? Quem passou assim, Viu? Viu? Eu quero entrar naquela igreja, Naquela igreja, Ele está lá, Fazendo isso, É ele que disse, Viu? Mas a Bíblia diz, Que ele é mentiroso, E Pai, Da mentira, Você não pode acreditar, No que ele fala, Porque ele é um mentiroso, Desde o princípio, Glória a Deus, A Bíblia diz também, Em 1 João 3,8, Que ele é um pecador, Quanto mais, Quem comete o pecado, É do diabo, Aqui a expressão, Comete o pecado, Quer dizer, Aquele que ama o pecado, Aquele que vive, No pecado, Né? Que não ama a santidade, Não ama a verdade, É do diabo, Porque o diabo, Pega desde o princípio, Para isso, O Filho de Deus, Se manifestou, Para desfazer, A obra, Do diabo, Glória a Deus, Que nós estamos, Liberto do pecado, Jesus Cristo, Já morreu a cruz, Por mim e por você, Glória a Deus, Agora, Em, Apocalipse 12,10, Nós já lemos, Ele é um acusador, Em 1 Pedro, Capítulo 5, Versículo 8, A Bíblia diz, Que ele é, Um adversário, Ferreiro, Ele é um adversário, Do povo de Deus, Nunca pense, Que ele é teu amigo, Tá? As vezes eu penso, Eu vejo, Eu me dói, Por dentro, As vezes as pessoas, Que andam por essas, Casas de religião, Tá? E andam, Ivoquando as demônidas, E andam, Fazendo oferenda, Gastando as vezes, O dinheiro que não tem, Lá na Esquina, Lá no Esquina Morte, Lá na Mata, E tá, 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 Buscando ajuda, Do diabo, Ele nunca, Vai ajudar ninguém, Se ele ajude uma pessoa hoje, Amanhã a carga, Vai dobrada para ele, Porque ele, Não sabe ajudar ninguém, Então meus queridos, Diz a palavra de Deus ali, Que, É a, Segunda, Primeira, Pênto 5,8, Sende sóbrios, E vigiai, Porque o diabo, É o nosso adversário, Anda em verredor, Falando com o leão, Buscando, A que possa tragar, Olha ele, Ele é feroz com o leão, Hã? E as vezes ele se faz de gatinho, Ah, Mas ele, Ah, É como aquele homem que, Que virou um filhotinho de leão, Aí ele dava uma mamadeira, E os vizinhos diziam, Olha, Ah, Isso aqui tem casa, Isso aqui não tem, Isso aqui é, Nem um cachorrinho, Aí ele dava, Ele dava, Ele dava, Ele dava, Ele dava, E ele dava, E o leãozinho, Aquele leão mereceu, Hã? E um dia, Falou com a vida do leão, Sabe quem foi a vida do leão? Colônio, Assim é um leão, Ele é como um leão, Um leão, Na hora certa, Ele tenta, Dar o seu pulo, E derrotar, O que ele veio, Para roubar, Matar, E destruir, Glória a Deus, Meus queridos, Suas limitações, Vamos falar agora, Ele é uma criatura, E portanto, Ele não é um inciente, Ele não é um presente, E ele não é onipotente, Ele não é infinito, Sua ação, Pode ser resistida, Pelo crente, Deixa eu dizer, Para o senhor, O diabo, Ele não é, Ele não é, Onisciente, Ele não sabe, O que você pensa, Ele não sabe, O que você está pensando, Ele não é onipotente, Ele não tem todo o poder, Ele não é, Onipresente, Que é um povo deus, Que está, Em todo lugar, Ao mesmo tempo, O diabo, Não é onipresente, O que eles têm, O que o inferno tem, É uma organização, Invejável, De comunicação, Eles se comunicam, Em questão, Em relação, De minésimos de segundo, Eles se comunicam, Um com o outro, Mas eles não são, Onisciente, Nem onipotente, E nem onipresente, Aleluia, Muito bem, Já, Em 4 e 7, Diz assim, Sujeitai, Despois a Deus, Resistir ao diabo, E ele, Fugirá, De vós, Olha para mim agora, Olha para mim aqui, A Bíblia está nos ensinando, O segredo de vencer, Desse lugar, Você já teve, Já teve um momento assim, Que você, Diz assim, Na parte da manhã, Hoje eu vou na igreja, Agora lá, Deus, Hoje eu vou na igreja, Daí parece que, A questão está tudo errado, Né, O marido briga, Cabe a neve, A neve, Cabe o marido, O filho faz lá, Um negócio, E papapá, E papapá, E o, E o, E o vizinho lá, Tira o negócio por cima da cerca, E anda errado, Aí, Ele, 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 Ele diz assim, Hoje eu não vou na igreja, Ah, Estão felizes hoje de manhã, Até disse para mim, É na igreja, Preparei, Mas, Mas agora me incomodei, Tanto que eu não vou, Eu pergunto para você, Essa pessoa resistiu cá? Não resistiu, Porque preparou tudo aquilo, Para você vir na igreja, Então você não buscar Deus, Porque naquele culto, Ia ter uma vitória grande para você, E ele, Procurou impedir você, Então a Bíblia diz, Resistiu já, Como é que eu resisti já? Me incomodei, Foi um, Foi um mar de luta hoje, Não tem tanto problema, Mas você entra do teu quarto, Diz em nome de Jesus, Eu vou na casa de meu pai, E eu vou lá, Aleluia, Aleluia, E você sai dando, Glória a Deus, Por um pouquinho, E o dava, Diz em perdi, Essa eu perdi, Mais uma vez, Me derrotaram, Aleluia, Resistir ao diabo, E ele fugirá de vós, Então resistir ao diabo, É você querer, Querendo dar certo, E o diabo apresenta o errado para você, Aí ele diz, Isso aqui é muito mais melhor, Isso aqui é mais fácil, É, mas é, Mas é errado, Não é, Não, Mas é mais fácil, Não é mais fácil, Ah, E você, Mas o que eu faço? Daí ele chega de novo e diz, Mas todo mundo faz, Tu não quer mais, Mas todo mundo faz, Não, Mas todo mundo faz, Não, Não, Mas é errado, Eu aprendi na palavra, Que é errado, Mas todo mundo faz, Resistir ao diabo, E ele fugirá de nós, E olhar o diabo em nome de Jesus, E eu não vou me vender, Eu não vou me trocar, Eu vou fazer aquilo que é certo, Que a palavra de Deus me ensina, Porque daí eu tenho a proteção de Deus comigo, E ninguém vai me vencer, Amém, 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 Glória a Deus, Existir ao diabo, E ele fugirá de vós, Em Jó capítulo 1, Versículo 12, Olha só, E disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem, Está na tua mão, Somente contra ele, Não estenda a tua mão, E Satanás saindo, Da presença de Deus, Uma coisa importante, Que vocês devem aprender, Vale pra mim, É que, Deus é superior, Deus está acima, Ninguém se compara a Deus, E Deus põe limite, Para a Satanás, Por isso, Que nunca você vai ter uma luta, Acima do que você pode suportar, Hã, Quando ele pediu para, 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 Para tocar em Jó, Deus foi tocar nele, Só na, Na alma dele não, Na vida dele não, Ele põe, Limite, Assim como Deus coloca limite para o mar, Que diz até aqui, Tu vem, E tu volta, Hã, Assim, Deus coloca limite, Para, Para o diabo, Aleluia, Portanto, Você não precisa temê-lo, Você tem que temê-lo, Amar a Deus, Viver para Deus, Aleluia, Glória a Deus, Não tem que haver, Obrigatoriamente, A obedecer, A Deus, Glória a Jesus, Vamos, Mais um pouquinho, A, O estágio original, De Satanás, Ezequiel 12, Versículo 11, Ao 15, Vem a minha palavra ao Senhor, Dizendo o filho do homem, Levanta o momento, Com a malignação, Sobre o rei de tiro, E diz-lhe assim, Diz o Senhor Deus, Tu és o selo da perfeição, Cheio de sabedoria, Perfeita e formosura, Estava no éter, Jardim de Deus, Cobria-te, Com toda a pedra preciosa, O sábio, Copaz, O diamante, O benino, O ônibus, O jás, A safira, O cargúnculo, E a esmeralda, Os teus engates e armamentos, Eram feitos de ouro, No dia em que fostes filhado, Foram eles preparados, Tu era que eu vim, A guarda contigo, Te estabeleci, Estava no monte santo de Deus, Andava entre as pernas da torneada, Perfeita era os teus caminhos, E esses dias, Em que fostes filhado, Até que se achou, Iniquidade, Em ti, Ele, Teve privilégios, Satanás, Satanás teve muito privilégios, Ele, Não, Permaneceu fiel, Ninguém se machucou, Está na hora de mais trocar os bancos, Né? Esse ano, 2015, É o nosso objetivo, Vamos comprar tudo, Banco novo, Já estão, Esses bancos já estão dizendo, Olha, Já estou vencido, Aleluia, Glória a Deus, Então, Meus queridos, Isaías 14, 12, Então, O pecado, O pecado de Satanás, Foi a sua sorrenda, Ali, Isaías 14, 12, Que, Ele foi lançado, Para baixo, Ele foi lançado, Para baixo, De uma condenação, Para ele, Como uma punição, Para ele, Ele foi lançado, Para baixo, Ezequiel 22, 16, Ezequiel 28, Aliás, 16 ao 19, Ezequiel 28, 16 ao 19, 16, A no 15, Na multiplicação, Do teu comércio, Encher o teu interior, De violência, E pegaste por isso, Se eu não sei, Profanado, Do monte de Deus, E te fiz, Esquerecer, Ó, Que é o bico, O brilhador, No meio das, Pedras afobriadas, 17, Elevou-se, De um coração, Por causa, Da tua formosura, Corrompeste a tua sabedoria, Por causa, Do teu restaurador, Por terra, Te eu não sei, Diante dos reis, Pus, Para que olhe, Para ti, Dezoito, Pela multidão, Das tuas iniquidade, Pela injustiça, Do teu comércio, Profanaste o teu santuário, Eu, Pois, Fim saindo, Do meio de ti, Um povo, Que te consumiu, E te tornei, Cinza sobre a terra, Aos olhos, De todos os que te veem, Dezenove, Todos os que te conhecem, E os povos, Estão espantados de ti, Em grande espanto, Te tornaste, E nunca mais, E subsistirá, Todos os que te conhecem, Estão espantados de ti, É por isso, Que nós temos, Que conhecer, Tá, Se nós, Conhecendo, Nós vamos, Não vamos ter como bom, Como amigo, Não, Ele sempre foi, E sempre será, Inimigo, Muito bem, Agora, A linha Ezequiel 28, 16, A multiplicação, Do teu comércio, Se encheu, O teu impedimento, De violência, E pecaço, Pelo que te lancei, Ele foi expulso, Da sua posição, Original, Do céu, Gênesis 3, 14, 15, Ele recebeu, A sua, A sua punição, Ele foi, Pronunciado, Ele recebeu, O seu julgamento, Ali, Noébio, Diz assim, Então, O Senhor, Deus disse, A serpente, Porquanto, Fizeste isso, Maldito, Serás, Mais do que toda fé, E mais do que todos, Os animais do campo, Sobre o teu ventre, Andará, Ó, Comerados, Os dias da tua vida, E porém, A amizade entre ti e a mulher, E entre a tua semente, E a sua semente, Esta te ferirá a cabeça, E tu, Me ferirás, Para ganhar, Ali, Ele recebeu, Já o seu julgamento, Muito bem, Já estamos, Pertinhos de encerrar a Bíblia, Apocalipse, Capítulo 20, E versículo de número 3, Diz que ele, Ele, Agora, Engana, Ele é, Ele é declaradamente, O enganador, 23, E lançou o abismo, E ali o encerrou, E pôs selo sobre ele, Para que não mais engane, As nações, Até que os mil anos se acabem, Depois importa, Que seja solto, Por um pouco de tempo, Observe ali, E pôs selo sobre ele, Para que não mais, Engane, As nações, Ele é, Enganador, Tudo o que ele faz, É, Para enganar, Porque ele é, Enganador, Lançou, O abismo, Em relação, Agora preste atenção, A parte importante, Para nós encerrar, Você que, Que não conhece, A palavra de Deus, É muito importante, Você prestar atenção nisso, Segundo a Coríntios 4, 4, Diz que ele, Cega o entendimento, Das pensões, Você sabe, Por que, Muitas pessoas, Quando sabem, Ou soubem, Que você vem da igreja, Diz que você está ficando louco, Né, Diz que você está pirando, E diz para você, Você vai para aqueles crentes, Daqui um pouco você está gritando, Daqui um pouco você, Dizem para você, O que que é, O que que está por trás disso,